Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica super bacana para bloquear sites pornográficos no celular, galera. Uma dica simples que muita gente não sabe, mas é as configurações do Wi-Fi. Você pode mexer nas configurações do Wi-Fi e colocar um DNS do Cloudfair. Cloudfair é uma empresa muito grande que presta serviço para várias outras empresas, bancos no Brasil. E ela presta esse serviço gratuito que é o DNS, a conversão de um nome de um site para o IP. É como se você colocasse toda vez o site lá, ele converte para números. E o Cloudfair faz isso de maneira rápida e com o DNS seguro para crianças. Então, por exemplo, tentou entrar no site pornográfico, ele não entra, ele não resolve aquele endereço. Tentou entrar em um site normal como o Google, vai pegar normal. Como é que faz isso, galera? Você pode alterar o DNS que vem padrão direto no seu roteador. Quem tem mais experiência faz isso. E fazendo isso, vai servir para a casa inteira. Quem não tem experiência, pode alterar o DNS no próprio celular, através da conexão Wi-Fi. E é isso que eu vou mostrar agora para vocês. Galera, olha como é simples. Eu vou abrir aqui as configurações do Wi-Fi. Apertei no meu Wi-Fi. Agora eu vou na engrenagem. Agora desce um pouquinho. Onde tem definições IP vai estar automático, DHCP. Eu vou colocar estático, ok? Agora o segredo é esse. Eu mudo o DNS. O DNS que eu vou botar é 1.1.1.3, que é o do Cloudfair. Salvei. Agora eu vou abrir o navegador e fazer o teste. Vamos colocar um site aqui para testar. Abrir o navegador. Vou colocar um site adulto, né? Que tem algumas coisas adultas. E vamos testar se entra ou não. Coloquei o site aqui. Entrei. Olha, conexão recusada. Está vendo? Conexão para o site foi recusada. Isso foi o servidor que fez isso. Agora vamos para o Google testar se funciona. Google.com. Vamos ver se entra. Entrou tranquilo. Beleza? Que dica bacana e muito simples para você utilizar no celular. Galera, eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se for um pouquinho diferente no Android ou no iOS. Há algumas diferenças poucas. Mas de forma geral é isso que você vai fazer. Vai alterar as configurações. Onde tem servidor DNS vai alterar. E vai colocar o servidor DNS do Cloudfair. Ao invés de utilizar o DNS padrão. Que é o que vem na internet da sua casa. Beleza? Dúvidas galera? Coloque aí nos comentários. Qualquer coisa nós vamos tirar as dúvidas de vocês aí. Beleza? Se você gostou do vídeo. Não se esquece de deixar seu like. E até a próxima.